já tem na mão, no caso do Ângelo o Ângelo me parece ser uma reposição à saída do Marinho, tudo indica que o Marinho vai mesmo pro Bahia é uma negociação que ainda tá um pouco enrolada mas que me parece ser uma reposição, então acho que nesse caso é mais uma, ó, vamos perder o cara aqui vamos trazer inclusive os dois com características muito semelhantes, é claro com a diferença básica que o Ângelo é um garoto de base, que como você disse é desejado pela Europa toda mas quis dizer assim, joga na mesma posição joga com o pé invertido de corta, põe a bola pra dentro no ponta, inclusive eu tava vendo hoje o de primeira mais cedo e o Azan, que eu não vou revelar o time dele aqui mas ele tem muita memória do Santos e aí ele falou, os dois inclusive eram camisa 11 lá na Vila Belmiro e tudo mais então são várias coincidências aí de Marinho e Ângelo, e uma coisa aqui, outro dia eu tava até dando uma olhada, viu Tironi e colegas, eu assim, sinceramente eu tenho uma certa dificuldade de, assim, eu acho que o Ângelo é um jogador bom mas eu não sei se merece toda essa esse carnaval, sinceramente eu fui até olhar números deles dele, ele tem 107 jogos e 3 gols, e beleza não é um camisa 9, não é o goleador, mas pra um cara que joga numa ponta, ele na minha opinião deveria ter um pouco mais um pouco mais de gols assim, e cometendo uma inconfidência aqui teve o evento da Libra na Federação Paulista e eu encontrei alguns jornalistas santistas e a gente tava conversando justamente desse tema e me surpreendeu o fato de os 3 jornalistas santistas estarem falando a mesma coisa torcendo pra que ele seja vendido então eu não sei, assim é uma coisa que pra mim é curiosa porque conversando com os os torcedores santistas que veem os jogos deles dele todo dia e tal vendo os números não me parece que ele mereça esse carnaval todo que estão fazendo aí mas é curioso porque o Flamengo que é o time mais poderoso financeiramente do momento aqui no Brasil tá interessado tem times da Europa tem papo acho que é do Nottingham Forest também que tava querendo contratá-lo então eu fico curioso pra saber eu queria ver se o Ângelo vai corresponder a essa expectativa toda lembrando que o Marinho chegou no Flamengo com uma certa expectativa que também não foi correspondida não à toa o Flamengo não tá fazendo muita força pra segurá-lo e é provável que ele jogue agora no Bahia então eu não sei se é um tiro tão certeiro pra tanta grana envolvida num negócio assim eu queria ouvir vocês o Rosa o Andrei e o Mauro sobre o Ângelo que me parece uma promessa ainda um jogador não desabrochado vamos dizer assim não é como o Bruno Henrique quando foi pro Flamengo virou o Bruno Henrique um dos principais jogadores isso aí Rosa e tem a maldade aí das redes sociais e redes sociais o Santos se tornou uma filial do Flamengo que vieram pra cá trouxeram Gabigol Bruno Henrique Gustavo Henrique aí depois veio o Marinho e agora eles estão atrás do Ângelo eu vou na linha do Davieri eu me fiz essa pergunta também quando surgiu ao interesse do Flamengo eu falei o Ângelo e as cifras envolvidas não sei se ele claro disse bem um garoto ainda mas ele ainda não deu aquela aquele famoso assim tchande que vai ser o cara de chegar ao Flamengo e resolver os problemas e a gente viu naquele jogo contra o Deportivo eu acho que o Mauro pode me ajudar aí o garoto que entrou no segundo tempo ali muito bom jogador muito bom Matheus Gonçalves Matheus muito bom jogador gente não sei se é uma coisa do Flamengo tratar também com uma certa cautela de lançar aos poucos então eu sempre vejo quando você tem um jogador como o Ângelo e a gente sabe que a base do Flamengo também é uma das melhores bases do futebol de base do Brasil se não é oportunidade de lançar um garoto por garoto fazer experimentações eu sempre olho procuro olhar se na base não tem um jogador não tem um jogador que vá e suprir as necessidades bom, tudo bem meu dinheiro não é mesmo não sei o que eu vou fazer mas assim eu para as cifras envolvidas eu acho muito dinheiro para investimento num jogador como o Ângelo como o Hérgio eu também fiz esse dever de casa como o Danilo fez é realmente assim é um jogador que não ainda mostrou tamanho potencial para as cifras envolvidas tirônimo o Matheus o menino da base não supriria esse negócio essa posição Mauro não tem nada a ver o Matheus tem 17 anos aliás o Matheus no time profissional jogando é obra do Vitor Pereira como o Lázaro no ano passado com o Paulo Souza foi obra do Vitor Pereira Lázaro ia embora e o Paulo Souza colocou para jogar e foi vendido ele deu um bom dinheiro e o Muniz que estava emprestado ao Coritiba o Rodrigo Muniz se saiu bem foi vendido para o Fula estava na Inglaterra foi vendido por 9 milhões de libras ou de euros uma ótima quantia para o jogador que estava emprestado que ia embora também o Matheus tem só 17 anos o Ângelo tem 18 agora o Ângelo tem mais de 100 jogos que pelo Santos o Ângelo joga no profissional já desde os 15 fez gol libertadores com 16 já é mais rodado eu acho que está havendo um certo cuidado com relação ao Matheus com o Santos eu acho necessário porque a torcida já acha que ele vai entrar e vai resolver e daí para o garoto não conseguir um resultado de desempenho adequado compatível em um ou dois jogos e achar que não serve não demora muito eu sempre lembro que o torcedor do Flamengo alguns chamavam o Adriano Imperador de bonecão do posto até que ele foi para a Índia de Milão que era o Imperador e os caras pensavam o cara é bom mesmo aí ficaram felizes quando voltou ou seja essas avaliações precoces são muito perigosas eu acho que a negociação é uma tentativa do Flamengo com relação a nós não tem nenhuma relação com o Marinho não o Marinho é um jogador totalmente assim, coadjuvante praticamente não se conta com ele ele não combinou com o tipo de jogo do Flamengo as informações que as pessoas dão é de que ele é um ótimo cara todo mundo gosta dele os funcionários, jogadores a comissão técnica os dirigentes que ele treina loucamente mas o Marinho é um jogador de receber a bola e acelerar o jogo o tempo todo e tentar acelerar e finalizar ele tem muita dificuldade para jogar num time que vai ter a bola que vai carecear o jogo esse problema eu já tirei no ano passado o próprio Paulo Souza pedia Marinho, calma agora não acelera o jogo toca no lado espera a hora certa mas a vocação dele é essa recebe, acelera e finaliza quando deu certo tão certo no Santos do Pucca naquele ano de 2020 para 2021 foi jogando dessa maneira e o Bahia de fato quer levar acho que vai acabar indo embora agora o Ângelo é uma toda negociação muito dinheiro envolve o risco o Palmeiras contratou o Flaco Lopes que é um pouco mais velho que ele tem que ter 20, 21 custou 10 milhões de dólares até agora não se justificou pode ser que amanhã comece a fazer muitos gols eu ainda acredito que vai dar certo porque é muito novo é um jogador jovem e era muito desejado no futebol argentino que não foi vendido para um clube de lá que os caras não tinham dinheiro o Lanús acabou vendendo para o Palmeiras e a ideia dos caras de contratar o Ângelo é meio que interceptar um jogador que na visão do Flamengo pode estar errado pode estar certo ele tem como destino a Europa então é contratar antes que o time europeu o contrate tê-lo aqui por mais tempo alcançar retorno técnico com ele eles acreditam falam em off que acham que no Flamengo por ter um time mais melhor do que o Santos na condição de montar o Alenco mais forte ele possa render mais se destacar mais e aí além de dar retorno técnico por uma ou duas temporadas ele pode ser negociado por uma quantia ainda maior se ele ficar dois anos no Flamengo se ele for realmente contratado ele terá até lá 20 anos ou seja ele fez 18 em dezembro perto do Natal ele é muito novo mas parece ser mais velho porque começou a jogar com 15 só o Coutinho jogou pelo Santos no time profissional com uma idade inferior à do Ângelo e a questão de dias então se vai dar certo ou errado eu não sei eu diria que isso é uma espécie de um luxo que poucos clubes podem fazer a Flamengo pode fazer e uma necessidade do Santos de vender jogador porque o Santos fica encalacrado e está tentando se reerguer tentando se recuperar é natural que os Santistas queiram que vendam porque precisa do dinheiro mas eu acho muito difícil pelas informações que obtive ontem de que o Santos ia querer 12 milhões de dólares por 50% porque tem um percentual do jogador acho muito pouco provável que o Flamengo aceite pelo que eu sei o Flamengo deseja 80% talvez 70 haja negócio 50% acho muito pouco provável que o Flamengo aceite essa negociação pelas informações de ontem eu acho difícil sair agora se forem flexíveis os lados chegarem a um acordo é uma novelinha que deve se arrastar agora toda negociação como essa envolve um risco o Renier não deu certo até agora no Real Madrid está sendo emprestado mas o Rodrigo Vinícius Júnior funciona muito bem o Real Madrid está satisfeitíssimo de 3 tiros de 45 45 35 milhões de euros 12 deram certo agora o Real Madrid pode fazer o Flamengo também pode fazer esse tipo de de aposta me parece